Sim, aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro, puso o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Isaías 42 e 1 Isaías 52 e 13 O futuro reino davídico meu servo davi reinará sobre eles, e todos terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e obedecerão a eles. Ezequiel 37 e 24 Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios. Mateus 12 e 18 O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregastes-lhe, diante de Pilatos, negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Atos 13 e 13 Que comece o choro dos fariseus.